Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha. E como eu havia dito no vídeo passado, no último vídeo que eu gravei, eu não tô gravando, eu não tô postando todos os dias porque eu tirei o mês de janeiro pra descansar. Mas sempre que eu posso, eu venho gravar um videozinho pra vocês. E como eu havia dito no último vídeo, eu viajei, tirei férias e falei que talvez gravaria vlog. Não gravei. Desculpa aí, mas eu não gravei. Por quê? Porque realmente, gente, eu tava descansando. Maceió resolveu chover quando eu tirei férias. Minhas férias estão chegando ao fim. E aí hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que tem assustado bastante quem é iniciante, que são os três primeiros meses do ano. Então vamos lá entender melhor por que esses três primeiros meses são tão difíceis. Já tem oito anos que eu tenho salão aberto. Já tem mais de oito anos que eu sou cabeleira. Mas com o salão aberto, são só oito anos. Por quê? Porque antes eu trabalhava a domicílio. Então era bastante diferente. Não era exatamente do jeito que é agora. Agora você vê um fluxo de cliente em um certo período de tempo, outro é mais calmo, depois vem aquele fluxo de novo. E aí a gente tem que aprender a se moldar a esses padrões, pra gente não ficar sem atender ninguém ou ficar com caixa vazio. Então primeiro você tem que entender como é que funciona o mercado pra poder você se sobressair, se destacar e não ficar um mês inteiro sem receber nada. Porque as contas elas não deixam de vir. Você atendendo o cliente ou não. Então eu vim aqui explicar pra vocês um pouquinho por que que isso acontece e o que você pode fazer pra poder te ajudar aí no dia a dia aí do seu salão, beleza? Primeira coisa, quais são os motivos que fazem com que janeiro, fevereiro e março sejam um dos meses mais fracos? A partir de abril, a partir de abril pra lá você já vai ver bastante movimento ou pelo menos um movimento que vai dar pra você pagar as contas. O primeiro motivo que faz com que as clientes não venham no início do mês são os gastos que elas têm nos três últimos meses. Por quê? Porque os gastos das clientes, gente, começam em setembro. É setembro, não, em outubro. Outubro, novembro e dezembro. A maior parte das pessoas vão pegar ali décimo terceiro férias e consequentemente elas gastam mais. Se você observar isso, você vai conseguir saber o porquê que o salão no início do ano não tem fluxo. Então os custos que as pessoas têm no final do ano são maiores. Elas gastam mais nesses três últimos meses do ano, que são outubro, novembro e dezembro. Então os primeiros meses do ano, elas estão ali tentando resolver as coisas que elas fizeram no final do ano. Geralmente elas tendem a segurar um pouquinho mais pra pagar as dívidas que fizeram no final do ano. Então, mesmo a gente tendo isso em mente, a gente sabendo que isso é um padrão, acontece com todo mundo. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Que é o quê? A promoção. Janeiro, fevereiro, março eu vou fazer promoção. Eu vou fazer uma liquidação. A progressiva que custava 300, agora ela vai custar 150. Você tem que ter a mente aberta. Você não pode fazer o que todo mundo está fazendo. Porque talvez isso vai te prejudicar. As pessoas podem não fazer o cabelo com você no final do ano, esperando chegar o início do ano. Porque sabe que você vai fazer liquidação, promoção. E isso só prejudica o seu salão. O que tem de diferente? Por que que em dezembro a sua progressiva custava 300 reais e em janeiro ela foi pra 150? O que foi que você mudou? Caiu a qualidade? Ah não, é uma promoção pra eu ter cliente. Não, não faz assim não. Não faz assim não, porque você vai fazer errado. As suas clientes vão começar a ter uma ideia equivocada de você. E isso não funciona. Então não faz promoção. Não é porque todo mundo está fazendo. As pessoas estão fazendo isso, você vai fazer também. Não faça, tá? Isso só serve pra produto. Não serve pra prestação de serviço. Não se cobre tanto. Talvez você realmente deva descansar nos três primeiros... Não, pelo menos no primeiro mês. Eu vou dar algumas dicas pra vocês conseguirem trabalhar, conseguir fazer alguma coisa, tá? Mas não se cobre tanto. Não fique exigindo de você, mas eu preciso ter cliente. Ué, como assim? Mês passado tava tão cheio e agora não tem ninguém. Calma. Fique tranquilo. É assim mesmo. Fique em paz. Não precisa ficar se cobrando. Não foi nada que você fez de errado no mês passado que fez com que ninguém viesse esse mês. É assim mesmo que funciona. Só tenha calma. Eu antigamente, deixa eu contar pra vocês. Quando eu comecei, né? Que eu não entendia ainda muito bem como era que funcionava, né? Que eu vim aprender isso. Mas quando eu ainda não entendia muito bem como funcionava, eu ficava... Eu sempre calculava as minhas contas. Ah, eu tinha uma conta de mil reais pra pagar. No total, minhas contas fixas, né? Dava mil reais. Então, eu ficava na... A minha meta era... A minha meta era... Até o dia 10 eu tenho que fazer mil reais. Então, imagine aí no início do ano. Do dia 1º até o dia 10 eu ter que cumprir essa meta que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? Eu comecei assim. Eu coloquei na minha cabeça que minha meta era... Do dia 1º ao dia 10 eu tenho que fazer mil reais. Eu fazendo isso, o resto eu tô tranquila porque é só lucro. É só entrada. Não vai ter saída. Eu calculava dessa forma, né? Eu coloquei algumas clientes que não iriam viajar, né? Em fila de espera pra começar a atender em janeiro. Eu não coloquei elas como urgência pra dezembro. E coloquei elas tudo pra janeiro. Então, assim eu conseguia suprir essa necessidade. Por exemplo, agora... Agora no ano 2024. 2023, 2024. Foram uns anos que eu tirei férias. Tem oito anos que eu tenho salão, mas tem dois anos que eu tiro férias. Então, ou seja, eu descansava, mas eu não me dava o luxo de ter coisas que eu não podia ter. Se eu queria comprar minha casa, eu não podia estar viajando, tirando férias e vivendo de aparência. Isso nunca funcionou pra mim. Então, assim, nesse momento, só descansa. Se você pode sair, saia. Visite sua família. Mas se você não pode, descansa. Não precisa ficar se cobrando tanto, ter cliente quando realmente é um mês mais fraco. Seja organizado financeiramente. Se você fizer um bom faturamento em dezembro, não gaste tudo. Não faça extravagância. Se você sabe que tem os compromissos de janeiro pra arcar e que é um mês realmente mais fraco, você não pode gastar tudo que você tem em dezembro. Com fechas, com viagens, com compras. Então, assim, não faça isso. Porque com certeza você vai se arrepender. Seja organizado financeiramente. Ah, Glorinha, todo mês eu tenho mil reais de custos fixos. Mas eu faturei 15 mil reais em dezembro. Um exemplo, tá? Faturei 15 mil reais em dezembro. Isso não significa que você tem que torrar esse dinheiro todinho, porque esse dinheiro é todo seu. Não. Separe. Guarde uma parte. Separe a parte que você vai ter que pagar as contas de janeiro. Porque elas vão vir. Então, seja organizado financeiramente que as coisas vão funcionar pra você. Eu vou dar algumas dicas pra vocês. Fazerem janeiro, fevereiro e março. Possa ser que em algumas regiões, em alguns lugares, fevereiro e março não seja tão parado. Tá? Realmente, geralmente é janeiro. Mas eu tô calculando que seja os três meses. Vamos pensar por esse lado, né? Eu vou dar uma dica que eu geralmente... Eu dou sempre. Nas lives eu falo muito. Mas não é todo mundo que tem a mente aberta pra isso. Que é pegar modelos. Quando você pega modelo, você tem ali a oportunidade de aprimorar as suas técnicas. Não calcule assim. Eu comprei meus produtos, eu vou fazer de graça. Não calcule assim. A modelo, ela tá ali pra fazer com que você melhore. Você, quando pega um modelo, você escolhe um cabelo. Um cabelo que realmente pra você é difícil. E vai fazer com que você faça. Quando você terminar, se você achou um erro, você vai corrigir aquele erro. Porque ela é uma modelo, ela não vai reclamar. Então, você deixa ela bem ciente. Olha, eu tô testando uma técnica nova e eu queria fazer. Em seu cabelo. Enquanto você tá fazendo esse cabelo, você filma, prepara material. Para as suas redes sociais. Faz foto de antes e depois. Isso tudo vai ajudar você a ficar melhor no que você já faz. E descobrir formas de ficar mais prática nisso. Entendeu? Então, tenha a mente aberta e pegue modelo. Porque vai ajudar muito você nesses primeiros meses. Você vai ter tempo. Tanto de produzir conteúdo, quanto de aprender coisas novas. E corrigir os erros que você talvez tenha cometido. Alimentar as redes sociais. Esse também é um período onde você pode reorganizar ali. No mês de dezembro. Gente, eu mesmo. Eu trabalho com internet. E eu mesmo, meio de dezembro, janeiro. Eu não consegui postar as coisas direitinho. Eu não consegui fazer o que eu devia fazer. Porque eu tava muito corrida. Em dezembro eu tava muito corrida mesmo. E como eu tava fazendo muito alisamento. Se eu parasse pra gravar, eu não sei nem que hora eu ia terminar. Porque realmente dá trabalho. E se eu gravasse, eu não ia ter como editar. Com certeza eu não iria. Aprender coisas novas. Como eu já disse pra você, né? Se você pega modelos, você vai aprender coisas novas. Mas também pare pra fazer um curso. Pra fazer uma especialização. Geralmente, nos primeiros meses do ano, é bom pra gente fazer esse tipo de investimento. E o último ponto. Que pra mim é o mais importante. Quando você pega modelo, você faz o bem pra alguém. Porque geralmente, quem é modelo, não está satisfeita com o cabelo que tem. Ela provavelmente não podia alisar. E você tá fazendo o bem a alguém. Então assim, eu também gosto muito de olhar por esse lado. Porque eu só pego modelos que não podem pagar um alisamento. Se ela puder pagar, ela vai ser uma cliente. Ou hoje, amanhã, ou talvez não sei quando. Mas quando ela não pode, pra mim é minha prioridade. É fazer. Eu tanto faço quanto eu trato. Já tem muito tempo que eu peguei modelo, gente. Mas eu sempre pego. Quando eu preciso testar um produto novo. Quando eu preciso testar uma técnica nova. Eu sempre faço em modelo. E pra mim funciona muito bem. Por isso que eu indico isso pra vocês. E conclusão. Como todo comércio, o Salão de Beleza, ele exige uma boa administração. Se você quer que ele cresça. Se você quer que... Viver somente do salão. Parar de trabalhar pra outras pessoas. Parar de fazer bico no salão. Você precisa realmente ter uma boa gestão. Você precisa administrar bem aquilo que é seu. É o seu negócio. E se você quer realmente viver só disso. Você vai ter que administrar ele bem. Então, observa o que as outras pessoas estão fazendo. E absorve pra você somente o que você vê que é melhor. Não pega... Ah, fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Eu vou fazer também. As pessoas precisam ver que eu tô me movimentando. Não é assim. Seja verdadeiro. Seja transparente. Eu vi muitas pessoas... Eu tava até comentando isso com uma seguidora minha, né? Muitas pessoas dão bastante importância a premiações. Já repararam? Ah, é porque quando você tem uma premiação. A sua cliente lhe valoriza mais. Não é não, mulher. Tira isso da sua mente. Premiações. Não mexe no seu trabalho. O seu trabalho é quem define se você é boa ou ruim. Quem é que define assim? Ah, eu por ter essa premiação, eu sou melhor. A minha cliente vai entender que eu sou a melhor. É não. Ela entende que você é a melhor quando você faz o melhor pra ela. Quando o que você faz no cabelo dela muda quem ela é. Muda as expectativas dela. Ela queria aquilo e você supriu. Então, assim, premiação não muda quem você é de jeito nenhum. É realmente só vaidade. Ela alimenta o seu ego. Eu fui chamada pra receber uma premiação, né? E eu fui receber porque realmente ligaram pra mim. Disseram o que queriam me entregar essa premiação. Eu fui e eu fiquei muito grata. Fiquei muito feliz. Do que era essa premiação? Destaque. Eu tô olhando pro prêmio. Por isso que eu tô... Destaque em personalidade e beleza, certo? Destaque em personalidade e beleza. O que que isso significa? E o que eles falaram pra mim era que eu estava ganhando essa premiação por eu ter me destacado na minha área. Ok. Só que me diga uma coisa. Hoje eu tenho esse troféu aqui. Eu sou grata. É exposto aqui no meu salão. Mas eu ganhei isso ano passado. Ano passado. Eu construí o meu salão. Não foi a base de premiação. Foi pelo que eu fiz. E não deixa a vaidade tomar conta de você. Porque se tomar conta de você, aí você não constrói nada. E essas premiações, elas são mais pra alimentar o nosso ego. E aí eu fui lá, né? Recebi. Eu amei. Fiquei feliz. Tá aqui, mas ele não muda quem eu sou. Então, eu estou comentando isso com vocês porque eu recebi esse comentário de uma aluna minha. Ela dizendo, Glorinha, eu estou indo pra todas as premiações que tem. Ela paga por essas premiações, né? Ela paga mil reais. Aí parece que ela tem esses mil reais em produto, mas ela vai e ganha a premiação. Aí todo mundo vê, todo mundo filma, tira foto, certo. Então, ou seja, você comprou um prêmio. Então, você nem mereceu pra começar de conversa porque você comprou esse prêmio. Então, não vale a pena. Não faça o que todo mundo está fazendo porque acha que isso vai trazer cliente pra você porque não funciona. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se eu puder, eu gravo outro vídeo pra vocês. Eu sei que esse mês ele está mais calminho de vídeos, mas eu vou tentar gravar mais conteúdo pra vocês, tá bom? Sentada, conversando, explicando. É porque não está tendo cliente no salão. Não estou atendendo, então vai ser realmente só eu sentada aqui dando dicas pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.